Ok Paulo Andro, muito boa tarde, boa tarde a você, falamos aqui da delegacia de Presidente Dutra, né? Nós estamos aqui com esse senhor, o senhor Paulo, né? Que veio aqui denunciar agressões a sua filha, né? Vergonha, safado, saliente, aí eu empadri na polícia, rapaz, que negócio de polícia, rapaz, eu quero saber de negócio de político, rapaz Depois que eu entrar, eu resolvo até, quando não dá nada, dá merda, mas eu tô dentro Ah, esse rapaz já agrediu sua filha? É, agrediu, pisou, foi de pé lá, chutou no chão, largou as mãos no pai dele, o pai dele tá com um gondol extremamente na cabeça, rapaz Desmaiou no chão, é o que o velho pegou, tomou lá, arrastou, se não tinha lá, ele tinha matado Aí sai cantando, querendo ser o tal, enche o cão de pinga, só querendo se aparecer Aí, é a primeira vez que isso acontece? É, tá com três vezes que ela larga ele, três vezes que ele empurra ela lá, ela vem, aí torna, quando tá lá, nem carro, o velho safado, chica, vai lá pra ele Olha, é um galeado, essa mulher também não tem gol, porque eu digo, rapaz, não dê essa menina pra casa daquela gente Não, mais de jeito nenhum, aí tá, o resultado é esse Tá revoltado É, revoltado, só quem não se revolta com isso, acha bom outro cão vai chegar, bater, machucar a filha tua, ainda sair defamando da família aqui no Vale Boa Acabou olha pra cara do cão, não tem nem figura de gente Esse rapaz mora onde? Volta Grande, povoado Volta Grande É acostumado, tem outro irmão dele, outro irmão dele, espacou uma mulher lá aqui Ontem o filho dele, ele é tão bruto que um dia soltou um facão no filho dele, o facão já pulou por cima do menino, o facão deixou também O bicho é bruto mais do que o menino, ligou o carro e bateu na parede, deixou o menino ligou, ele largou o facão desse menino aí de rebolado O senhor tá aqui na delegacia pra registrar aqui, este é pra polícia tomar providência Eu já resisti, já resisti aí, eu só conversar com a delegada aí, e o resto eu vou arrochar aí E o arrochar, que não dê nada, não dá merda, mas eu vou arrochar Muito obrigado ao senhor Paulo, né? Mais um episódio de violência contra a mulher, né? E ele, o senhor Paulo aqui está revoltado com esta situação E veio aqui na delegacia pra registrar a queixa E agora o caso está com a delegada Ana Valéria Voltamos aos estudos aqui com você, Paulo